O feminicídio é o homicídio de mulheres por razão de gênero. O termo é novo no país, mas retrata um problema grave. O Brasil é o sétimo país onde mais se mata mulheres no mundo. A grande maioria da violência praticada contra as mulheres, ele acontece a partir do espaço mais privado e em relações, entre pessoas que mantêm relações e vínculos de amizade, de intimidade, que são pessoas conhecidas. O mapa da violência de 2012 mostra que a cada cinco minutos, duas mulheres são espancadas no Brasil. 70% dos homicídios de mulheres são associados a condições de gênero. O número de mortes é maior nas capitais. Para cada 100 mil mulheres, cinco são mortas violentamente. Porto Velho, Rio Branco, Manaus e Boa Vista são as cidades onde mais se registram casos de feminicídio. Discutir isso agora e dar um nome para esse tipo de crime, eu acho interessante, porque ele passa a ter uma visibilidade maior na nossa sociedade. E quem sabe aí a gente não consegue a aprovação desse tipo penal específico que está tramitando agora no novo Código Penal. A Lei Maria da Penha também foi lembrada durante a audiência. Para as participantes, a legislação ainda precisa ser devidamente cumprida no país. O que falta é a implementação da Lei Maria da Penha. E para implementar a Lei Maria da Penha é preciso recursos. É preciso que a União, os Estados e os Municípios priorizem em seus orçamentos recursos para investir na segurança pública, investir na formação de agentes que estão ali na linha de frente, nas delegacias, nas varas, na formação, na construção da rede de atendimento à mulher.